E aí pessoal, tudo certo? Hoje vamos continuar nosso tutorial do Instagram e agora vamos fazer uma Stories. Pode ser Stories Foto, pode ser Stories Vídeo. Então vamos aqui ao mecanismo como funciona. Então aqui do lado esquerdo em cima, meu Stories maisinho. Olha lá, adicionar a seu Stories. O que você pode adicionar a seu Stories? Foto, ó. Clicuzinho. E clica aqui enviar para seu Stories. Maravilha. Então eu mandei uma foto de Stories. Posso escrever alguma coisa, posso, mas é assim que funciona. Tá? Como é que a gente manda vídeo? A gente manda vídeo de duas formas. Clica aqui. Aparece aqui, adicionar o Stories. E aí você grava vídeo. Aí você gravou seu vídeo, vai aparecer para você enviar da mesma forma que eu mostrei com a foto, só que o meu gravador de tela do celular tem um conflitozinho com o vídeo, não vai funcionar. Maravilha. Isso, eu queria mostrar como fazer de outra forma. A gente vai aonde? A gente vai no gerenciador de arquivos. A gente vai pegar aqui, ó. Pegar uma fotinha, um vídeozinho aqui, esse, o de baixo. Compartilhar. E aqui, ó. Você tá vendo? Feed, salve no Drive. E Stories. Então vai aparecer assim o seu vídeo. E você envia. Então eu ensinei como é que faz foto para mandar no Stories, como faz vídeo. Você pode pegar um vídeo externo. Alguém te mandou via WhatsApp ou alguma coisa assim. Você pode mandar para o seu Stories, dessa forma de selecionar o vídeo e manda para o Stories. Maravilha? Maravilha. Então é assim que a gente faz Stories no Instagram. Então é isso. Dúvidas, comentários, deixa aqui embaixo. Se inscreva no canal à direita, embaixo. Tem todas as nossas redes sociais, que é tudo o conteúdo animal. Aferta até nas redes sociais mais novas aí. aí. Conseguimos nosso usuário. É isso aí. Nosso nome da empresa. E é isso. Então... Deixe seus comentários aqui. Se inscreva no canal. Nossas redes sociais. E até o próximo vídeo. Fui! Fui!